salve galera sejam bem-vindos para mais um vídeo hoje eu vou estar mostrando para vocês como que abre o tanque de combustível e o banco da NMAX 160 2021 tá vamos começar aqui aqui está na posição travado tá nós vamos apertar apertar para reconhecer a chave e na posição open tá aqui open aí aqui a gente aperta e segura e abre a a tampa do combustível agora para abrir o banco é no site vou estar mostrando para vocês ó no open apertou e segurou o banco abre esse vídeo galera eu tô fazendo porque eu tive muita dúvida quando eu peguei ela tá aí aqui girou tudo de volta bloqueou a direção tá o painel painel dela girando todo no Ignition painel digital tamo junto